E vamos hoje aqui de quatro perfumes árabes, que custam pouco, mas entregam muito. Eu trouxe aqui perfumes de R$190,00, de R$200,00 e pouco, de R$300,00. Eles custam pouco em relação ao que eles entregam, porque lembram fragrâncias de R$3.000,00, R$4.000,00, tá? Então, fica até o fim desse vídeo, porque aqui nós vamos falar hoje da Elite, da perfumaria árabe. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais, comece curtindo o vídeo, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações, me segue no Face e no Insta também, beleza? Que mais? É isso. Bom, você vai poder encontrar esses perfumes aqui, direto no site The King of Parfums. Vou dizer pra vocês que é uma das maiores, ou se não, a maior curadoria árabe do Brasil. Tem muita coisa top nesse site e os preços são geniais também. Tem o cupom JORDÃO2021, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Olha só, eu quero começar com esse perfume de Latafa, que tem sido um dos meus árabes, tá? favoritos da minha vida. Esse é o Vintage Radio, vamos lá. Primeira coisa que eu quero assumir aqui, né, pra vocês, que esse frasco é muito esquisito, né? Não tem nada a ver com nada, esse negócio de rádio aqui é muito estranho. Mas, o conteúdo do frasco aqui, ou seja, o perfume, gente, é genial. Esse perfume lá na The King of Parfums, ele vai custar por volta, acho que de R$239,00, alguma coisa assim, R$229,00. O preço é muito barato, ele lembra uma fragrância de nicho, que eu sou apaixonado, que é o Paragon, da Início Parfums Privé. Essa nota de ameixa é um absurdo dos absurdos, tá? Vem comigo aqui, ó. Ai, 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 uau, 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 uau. Cara, esse perfume é uma loucura, é uma loucura. Ele é diferente de tudo que eu tenho na minha coleção. Cara, eu não tenho o Paragon da Início Parfums Privé, mas eu tô louco, louco atrás desse perfume por causa dessa bendita fragrância, tá? O Vintage Radio é absurdo, ele me deixou, assim, louco pra ter o Início Paragon, tá? Então, aqui, a melhor nota de ameixa que eu senti na vida, tá? A ameixa tem também aqui uma nota de baunilha na base, que traz uma cremosidade, um aspecto lactônico também, né? Que me faz pensar no iogurte de ameixa, mas sem aquela parte azeda, né? O iogurte com bastante açúcar, né? Ele tem um lado floral também que cai muito bem, algumas frutas vermelhas. Cara, esse perfume é um absurdo de tão delicioso e é diferente de tudo que existe. Ele é o meu segundo ou terceiro, algo assim. Eu fiz um top de melhores da Latafa, acho que ele ficou em segundo, se eu não me engano, é que eu não vou lembrar de todos os da Latafa agora. Mas, com certeza, ele entra no top 3, tá? O cheiro é incrível, um frutado diferente de tudo que eu já senti, vocês precisam conhecer essa fragrância. Falando em frutado, vamos falar agora de um perfume da marca, como é que chama isso aqui? French Avenue vem escrito aqui, mas não é isso que eu quero lembrar, não. É Fragrance World. Fragrance World, é isso. Esse perfume aqui, ele pertence ao grupo Fragrance World, que é um grupo gigante também de perfumaria árabe, que tá chegando com tudo por aí. Eles têm alguns perfumes surreais de tão top. Por exemplo, o Tropical Kiss aqui, ó, e o Spectre Ghost, tá? Dois perfumes incríveis, tá? Da Fragrance World. Esse aqui, gente, que é o Tropical Kiss, ele lembra o Soleil de Jeddah. Soleil de Jeddah é... Mango Kiss, Mango Kiss. Que é aquele perfume daquela marca, Stéphane Umber Luca, que é a mesma marca do God of Fire, que tem, simplesmente, uma das melhores notas de manga da minha vida. Bom, esse é um outro perfume, aliás, o Soleil de Jeddah, Mango Kiss, é um outro perfume de Stéphane Umber Luca. E aqui, o Tropical Kiss traz uma qualidade incrível que remete muito a essa fragrância. Tem uma nota de manga absurda de tão deliciosa. É um perfume confortável, fresco, que já me rendeu muitos elogios. Principalmente a minha esposa ama esse cheiro. Ele tem uma nota de manga tão diferente, cara, com um aspecto floral branco, tá? Então, assim, uma sensação de limpeza, banho tomado, floral branco, com essa manga incrível e uma base com musk e algumas madeiras leves, tá? Sensacional! Um perfume tropical, frutado, olha, muito, muito bom. Já tem resenha minha gravada sobre ele. Você pode assistir ela no meu canal do YouTube também. Vamos agora de Spectre Ghost, que tem esse frasco super diferentasso de tudo, né? Muito top também. Aliás, o frasco é assim, ó. A tampa é assim, tava errado, né? Frasco muito diferente. E esse aqui é um perfume... Deixa eu só confirmar direitinho o preço que ele tá saindo na The King of Parfums. Deixa eu só ver. Porque eu queria dar essa informação um pouco mais correta, tá? Deixa eu digitar aqui, ó. Spectre. Spectre. Vamos lá. Digitei tudo errado. Pera aí. Spectre Spectre. Tá bom. Esse daqui vai sair com cupom de desconto no Pix, por exemplo, por R$275. Cara, é um preço muito barato em relação ao que ele entrega. Parcelado no cartão, R$319. Aí você pode usar o cupom de desconto. Vai sair por uns R$310, R$315. Não. R$308, por aí, tá? Parcelado em... Quantas vezes que faz aqui? Seis vezes sem juros. Se você pagar no Pix, tem o desconto também. De 10%, mais o desconto do cupom, vai sair por uns R$280. Gente, é muito barato em relação ao que ele entrega, tá? Esse perfume aqui lembra o Ani de Nishane, que é um dos perfumes favoritos da minha vida de todos os tempos, tá? Cardamomo, gengibre, baunilha de muita qualidade. E, gente, esse inspirado entrega muito. É um perfume muito elogiado, incrível pra noite, encontros românticos, tá? Bem sedutor mesmo. Lembra muito o Ani, que é um dos perfumes da minha vida. Cara, a qualidade desse perfume é bizarra. Tem muito perfume inspirado no Ani, bom, mas eu acho que esse daqui é o melhor que eu já senti, tá bom? Su-re-al, su-real. A baunilha muito presente, um âmbar muito presente também. Que delícia de perfume pra noite, encontros, muito elogiado, sedutor. Até dá pra você utilizar como assinatura também, borrifando um pouco menos. Sensacional, isso aqui é excelente. E pra gente fechar, um perfume de Latafa, que é inspirado, gente, em um dos nichos mais incríveis, tá? Tudo que eu falei hoje aqui pra vocês é inspirado em perfumaria de nicho. Ani, dois mil reais. Soleil de Geda, uns três e pouco. Esse Paragon também, uns três mil reais. Só perfume top. Esse daqui é inspirado no Angel's Share de Kylian, né? Angel's Share de Kylian, uma nota de maçã surreal com canela e um alcoólico de rum macerado em barris de carvalho. Perfume muito luxuoso, muito elegante. Cheiro de rico pra noite e encontros, tá? Uau, uau, uau. O cheiro é muito bom. Maçã, canela, uma tortinha de maçã com canela por cima. Uma baunilha surreal na base também. Bastante madeiras aqui. A notinha de rum. Essa torta de maçã meio flambada no rum, sabe? Cara, isso aqui é um absurdo. Perfume muito elogiado, muito sedutor. Lembra o Angel's Share. Tem alguns detalhes diferentes, mas lembra também. Trazendo a sua autenticidade, né? O seu lado autoral, que deixa ele muito interessante também, tá? Perfumaço que eu recomendo muito pra vocês. Incrível pra encontros, momentos a dois, momentos a noite, tá? Olha, você pode encontrar essas quatro fragrâncias no site The King of Parfums, como eu já falei. Só perfumaços. Tenho resenha já no canal do Tropical Kiss. Mas vou fazer resenha completa desse daqui que eu tô devendo. Tenho bastante vídeo sobre ele, mas não tenho resenha. Vou fazer. E vou fazer também do Spectre Ghost e desse daqui. Em breve vocês vão ver resenha desses três aqui. São os próximos que eu quero falar no canal, tá bom? Só perfumaços que eu recomendo muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. Beijo, tamo junto. E até a próxima. Valeu! E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto